Existem vários tipos de Huzou a serem feitos, beleza? Eu não vou nem apagar aqui o microfone para não ficar para vocês aqui, tipo, mudando, 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 mudando o tempo todo, beleza? Então, a que eu uso é a mais padrão que eu vejo, que é a seguinte, calcanhar, peito do pé, direita, direita, calcanhar, peito do pé, esquerda, esquerda. Legal, maravilha, show de bola. Existem pessoas que tocam ao contrário, eles tocam peito do pé, calcanhar, que eu não sei fazer, né? Então, eles fazem peito do pé, calcanhar, peito do pé, calcanhar, peito do pé, calcanhar, peito do pé, calcanhar. Legal. Tem pessoas que tocam peito do pé, calcanhar, peito do pé, calcanhar. Então, se você colocar, você pensar em uma semicolchê, quatro notas, ele está fazendo um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para mim, isso é horrível. Eu nem experimentei fazer isso. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, galera. Se você escolher uma das para fazer, fica a sua anel. E eu te aconselho a utilizar o calcanhar peito do pé. Por quê? Porque, cara, o teu calcanhar é a primeira porrada. Você desce com o teu calcanhar utilizando um pouco da perna. Não tem como você não utilizar um pouco da perna. Beleza? Está vendo aqui? Essa descida é o teu calcanhar trabalhando. E aí, o segundo movimento, você aproveita o rebote. observa eu batendo com o calcanhar e ele voltando e eu batendo com o rebote. Ele flui muito mais fácil, sacou? Do que eu fazer ele assim. Porque é muito... Eu tenho mais pressão com o calcanhar. Sacou? Ele desenvolve muito mais rápido que o calcanhar. Beleza. Então, perceberam? Escolham uma das três formas de tocar ela. Legal? Calcanhar, peito do pé é a que eu sugiro para vocês. Marvin, por que você sugere ela? Além de ter esse punch que eu falei de vocês do calcanhar, peito do pé, você bater primeiro com o calcanhar e depois com o peito do pé, você tem essa questão aqui, galera. Você está tocando uma outra técnica. Por exemplo, uma cestina. A cestina é tocada assim, né? Você percebe que sua última nota beleza? Ela seria esquerda, né? Então, o teu pé está aqui em cima. Cara, imagina você bater com o teu peito do pé e com o teu calcanhar. É muito mais prático você bater com o teu calcanhar e com o teu peito do pé. Exemplo. Show de bola. Observação que eu não falei antes. Eu botei a meia, eu estou tocando de meia para mostrar para vocês. Porque é legal vocês perceberem como o meu pé, o meu pezinho aqui sujinho, está se comportando dentro do tênis. Mas eu toco tudo de tênis e para mim é muito mais confortável, beleza? Eu sei que tem todo aquele amorzinho de você deixar o teu pé juntinho com o teu pé mais sensível com a sapato e tal. Mas, cara, isso pode me te dar vários problemas depois. Então, quer entender a técnica? Entende descalço, mas começa a praticar ela com o seu.